E voltamos com o Eleições 2022. O grupo de oposição recebeu um apoio recente à candidatura de Silvio Mendes ao governo do Piauí, aqui na região de Picos. Detalhes sobre essa articulação política no interior do Estado, vamos ter a partir de agora com a editora do cidadeverde.com.br Picos, a jornalista Paula Muniz, que já está chegando aqui nos estúdios do Jornal de Picos. Olá, Paula, boa tarde para você. Boa tarde, Clebson, boa tarde a você que está aí ligadinho no Jornal de Picos. Paulo, o que a gente tem observado recentemente é toda essa articulação política aqui na região de Picos, com o maior número de vezes, cada vez mais frequente, a região de Picos tem recebido os nomes agora desses candidatos, que deixam de ser pré-candidatos, agora com as convenções partidárias, eles assumem de fato essa postura de candidatos nas eleições de 2022. O que a gente tem observado é essa visita desses candidatos fazendo essa articulação política, não só aqui em Picos, com parlamentares, com o prefeito da cidade, com lideranças políticas, mas também com nomes na região de Picos, e observei que o cidadeverde.com Picos traz detalhes sobre essa articulação recente, principalmente quando se fala do grupo de oposição. Isso, Clebson, aí nos últimos dias, nessa corrida rumo ao Palácio de Karnak, o grupo oposicionista que tem como candidato o Silvio Mendes, recebeu adesões aqui da região de Picos, e a gente traz um pouco dessas adesões aí no cidadeverde.com.br, que foi a adesão do prefeito de Itainópolis, o Miguel Rodrigues, que é do Partido Republicanos, e também estaria apoiando a base governista que tem como candidato Rafael Fonteles. Mas no último sábado, o Miguel Rodrigues anunciou o seu apoio à candidatura de Silvio Mendes, inclusive participando da convenção do grupo oposicionista e ao governo do Estado. A gente tem imagens, né, aí também foi uma adesão que aconteceu nessa segunda-feira, né, que o próprio Silvio Mendes, em sua rede social, anunciou essas adesões do município de Santana do Piauí, que é o presidente da Câmara do município de Santana do Piauí, o vereador Marcos Vinícius Leal, e também do vereador João Guilherme. Eles ambos aí são do MDB, e a sigla, a gente sabe, né, Clebson, que indicou, né, a candidatura do vice-governador, o Temístocles Filho. Porém, no município de Santana do Piauí, alguns representantes do partido do MDB vão apoiar aí o Silvio Mendes, que a gente já traz aí até uma imagem no telão, né, essa imagem. Pode, isso. O João Guilherme, ele também é sobrinho do ex-prefeito de Picas, o padre Valmir Lima, que também já anunciou aí apoio, né, à candidatura do Silvio Mendes. E o outro apoio recebido aí do grupo oposicionista vem do município de Francisco Macedo, do presidente da Câmara, o Adonias José, que é do Partido dos Trabalhadores, né, Clebson. Ele que era aí da base governista, né, está aí também anunciando adesão ao grupo oposicionista liderado aí por Silvio Mendes. Esse aí é o presidente, né, da Câmara, de Francisco Macedo, Adonias José, que também indicou aí seu apoio a Silvio Mendes, Clebson. Então a gente observa, né, Paula, o prefeito, ele saindo de um apoio aqui, do nome do governo do Estado nessas eleições que seria do Rafael Fonteles, o Partido dos Trabalhadores, ele sai realmente de um extremo e vai para outro, né. Ele sai do PT, deixa de apoiar o PT e passa a apoiar o Progressistas e também o União Brasil, que é a sigla do Silvio Mendes. A gente observa realmente um extremo. Isso, Clebson. Essa articulação aí, campanha, a gente teve na pré-campanha, mas agora vai se intensificar muito mais aí durante a campanha desses candidatos. Então, esses anúncios de adesões, com certeza, aí eles vão ser bem corriqueiros a partir de agora. Inclusive, esses grupos, tanto da oposição quanto da situação ao governo do Piauí, vêm indicando aí vários nomes, né, Clebson, inclusive de deputados estaduais. E nos bastidores da política, comentam-se aí, né, de mudança de lado até mesmo de deputados estaduais. A gente aí vai acompanhar todo esse desenlace aí dessa campanha para as eleições de 2022 e noticiar aqui na TV Cidade Verde Picos e também no portal cidadeverde.com.br. Paula, saindo do grupo de oposição, como é que está a situação nesse momento do Partido dos Trabalhadores? A gente sabe que amanhã o candidato à presidência da República pelo PT, o ex-presidente Lula, vai estar em Teresina em um grande evento realizado pelo Partido dos Trabalhadores no Piauí. Eu acredito que as lideranças políticas, os petistas aqui de Picos e da região, com certeza, devem marcar presença nesse evento que vai contar aí com a participação do grande líder do Partido dos Trabalhadores, que é o ex-presidente Lula e, nesse momento agora, candidato às eleições de 2022 à presidência da República. Hoje pela manhã, eu observei que lá na nossa redação da TV Cidade Verde Picos, do cidadeverde.com.br. Você conversou com algumas lideranças políticas, com o próprio partido dos trabalhadores aqui em Picos e traz detalhes para a gente, Paula, a respeito não só desse evento do PT, mas a participação desses petistas de Picos e de região amanhã em Teresina. Isso, Clebson. Hoje pela manhã a gente conversou com o Zacarias Teixeira, que representei o diretório do PT aqui no município de Picos e eles estão aí numa intensa mobilização para levar aí pessoas simpatizantes e apoiadores ao PT para participar desse evento. Como você bem disse, o ex-presidente Lula fará aqui uma agenda amanhã, quarta-feira, na capital Teresina e aqui do município de Picos, pelo menos cinco caravanas vão se fazer presentes aí nesse evento, que é de apoio às candidaturas do partido dos trabalhadores aqui no Piauí, que tem aí como os maiores líderes o Rafael Fonteles para governo do Piauí e o Elton Dias ao Senado Federal. Então aqui do município de Picos, segundo a organização, segundo o Zacarias Teixeira, pelo menos cinco caravanas aí devem se fazer presentes, sendo compostas aí por representantes de movimentos sociais, sindicalistas, também apoiadores e lideranças políticas aqui do município. O que a gente tem observado, Paulo, aqui agora durante a convenção partidária do PT é a quantidade de pessoas, a quantidade de nomes de candidatos aí a disputar um cargo na Assembleia Legislativa do Piauí. Eu sei que você tem acompanhado isso também, da quantidade de nomes aí disputando uma vaga na Alep. Aqui na região de Picos, na cidade de Picos, a gente tem nomes também que estão aí nessa corrida eleitoral em direção à Assembleia Legislativa do Piauí. A gente tem, por exemplo, o nome da Bel, da Bel Silva, se eu não estiver enganado, bióloga formada pela Universidade Federal do Piauí. A gente tem tantos outros nomes também que estão concorrendo aí às eleições de 2022, concorrendo uma vaga da Assembleia Legislativa do Piauí. Isso mostra aí essa democratização que vai ser essas eleições, né, Clebson? A gente tem representantes que já vêm de longos mandatos, né, como o deputado Pablo Santos, o deputado Severo Lálio, o deputado Nerinho e também novos nomes aí que estão despontando, né, que representam essa comunidade que vem das bases dos movimentos sociais, como você bem falou, a Bel Silva. Tem novos nomes aí que já vêm com a experiência de gestão municipal, né, que é o deputado que vai se candidatar, que já se candidatou, na verdade, né, o candidato Tales Coelho, Tales Pimentel do município aí de Paquetá do Piauí. Tem também o secretário e filho do prefeito de Picos, né, o Aldo Gil. Então, essa eleição, ela vai ser bem democratizada quanto à oferta de candidatos, né, Clebson? Nesse cenário estadual, a gente não vê uma eleição polarizada, pelo contrário. A gente vê pela quantidade de representantes que o município de Picos e essa região vai contar aí nessas eleições de 2022. Todos os detalhes sobre eleições 2022, você confere no cidadeverde.com.br com a jornalista Paula Monizzi. Paula, eu queria agradecer pela sua participação. Uma ótima tarde para você. Obrigada, Clebson, e até a próxima. Boa tarde. Até a próxima.